A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! Gostou de qual? Gostou a luna. Toto! O barco já deu, já deu, já deu, já deu, já deu, já deu, já deu. Já, 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 já tá com fome, pá. Sous-titrage ST' 501 Foi difícil, mas é de momentos assim que a gente vê que tudo deu certo. Parabéns pra você, nessa data querida, nessa felicidade, muitos anos eu lhe dar. É big, é big, é big, é big, é big, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Parabéns pra Luma, 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 Luma. Bom dia, me viva Luma. Luma, Luma, quantos anos você vai fazer? Fala pra Luma. Fala Luma. Bom dia, me viva Luma. Música Você quer abrir esse? Vamos abrir esse primeiro então. Mas que linda! Que legal! Que legal! Bate Luma. Isso! Muito bem! Luma, muito bem! Vai! Agora você! Que legal, Tio Leo! Obrigada! Tio Leo! Mamãe! 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 Obrigado.